Pensei, pensei, peguei ideias e aqui estou eu. Sim, agora eu terei um canal no YouTube, onde eu vou poder compartilhar com vocês mais um pouquinho tudo que a gente já faz no Instagram e a gente vai ter alguns vídeos aqui rolando também. É um lugar novo, uma ferramenta nova, eu ainda vou me acostumar, então eu preciso muito da ajuda de vocês. Que vocês me deem dicas, me falem o que vocês querem, o que vocês gostam, o que vocês não estão gostando. É uma troca de informações, eu estou fazendo isso aqui pensando em vocês, porque depois que eu comecei a fazer os stories, o ao vivo, além da interação ter aumentado muito, muita gente começou a me perguntar quando é que eu ia fazer um canal. E eu sempre falava, não, nunca, porque eu não me via no YouTube. Confesso que continuo não gostando muito, mas... Vou aprender. Tudo na vida é questão de aprendizado e, como vocês me pediram bastante, vou me esforçar em poder fazer alguma coisa para agradar também, né? Vai ser o formato vlog, não vou fazer nada específico, vai ser bem um complemento do meu Instagram. E sempre que eu tiver alguma novidade, vou tentar fazer alguns vídeos para poder postar aqui no canal. Hoje eu já fiz esse corte maravilhoso, mas aos pouquinhos a gente vai movimentando mais essa rede aqui também. Hoje eu sou um vídeo de apresentação, é o meu primeiro vídeo do canal. Tô bem ansiosa com a repercussão que isso vai dar. E comentem, divulguem, me falem o que acharam. Meu direct, meu e-mail também, tá sempre disponível para vocês, porque é realmente para vocês que eu tô pensando nisso aqui. Então tá bom? Vou aguardar muito, muito, muito o retorno de vocês. Tchau, tchau.